As suas praias tão belas, fazei meu coração regozijar Deu ar puro suas águas cristalinas, refletem o amor de Deus ao te criar Os índios do Piguaranis, deram início a sua história Hoje seus filhos reconhecem, seu passado de lutas e de glórias Itaparica, tu és tão bela, a mais singela de um povo rio Reconhecida por toda a terra, a ilha mais formosa do Brasil Itaparica, tu és tão bela, a mais singela de um povo rio Reconhecida por toda a terra, a ilha mais formosa do Brasil As águas valiosas do teu mar, nos dão tranquilidade e alimento Para sempre você há de prosperar, mostrando seu valor a cada tempo Poema inspiração de uma nação, orgulho sem igual do meu país Diz, menina dos meus olhos, a natureza sim Diz, menina dos meus olhos, a natureza sim Diz, menina dos meus olhos, a natureza sim Itaparica, tu és tão bela, a mais singela de um povo rio Reconhecida por toda a terra, a ilha mais formosa do Brasil Itaparica, tu és tão bela, a mais singela de um povo rio Reconhecida por toda a terra, a ilha mais formosa do Brasil Reconhecida por toda a terra, a ilha mais formosa do Brasil Reconhecida por toda a terra, 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 a terra